Eduardo Cuxo, bom, dispensa qual que é a apresentação. Você sabe que trabalha com puro rami, puro linho. Você compra coisa de qualidade, tem uma grande categoria, um caimento perfeito. Agora, muita gente me para na rua e fala assim, mas que você fala muito de linho, rami? Qual que é a diferença? Aliás, por que o rami é mais barato? Então eu vou te falar hoje que eu tenho tempo. O rami e o linho são duas fibras naturais, são plantas diferentes, mas as duas são fibras naturais. Acontece que o rami é colhido três vezes por ano e o puro linho é colhido uma vez cada sete anos, gente. Por quê? Porque o puro linho, ele absorve tanta energia da terra que a terra precisa de sete anos para se refazer dessa energia. Então o que acontece? É uma roupa, é um tecido que como indumentário é perfeito, porque tem uma energia incrível. Você sabe que combate estresse em andar vestido de linho? Olha que loucura. Por exemplo, bandagem de hospital, tudo isso não é feito de puro linho? É bárbaro. Então, não adianta você falar, pensa quando você vai falar, mas que caro que é uma roupa de linho. Não é caro, gente. Pensa que é uma planta, uma fibra natural colhida a cada sete anos. Olha. Deixa eu começar pelas camisas. Eles estão fazendo tudo com 50%, 70% de desconto. Vem cá, Márcio. Vamos mudar de ideia. Vamos começar pela camisa. Olha. Esse Spencer aqui, para você ter ideia, é de R$ 21.848 por R$ 6.554. Tem um 70% de desconto aqui. Então, para você nem pensar em perder, começa o ano linda, maravilhosa. Essas bermudas aqui, olha, tem um corte que é demais, né? Corte de Eduardo Custe. Olha, a de puro linho você vai pagar R$ 8.700 e a de Rami R$ 7.139. Agora, no calor, você sai bem vestida com uma coisa de qualidade e o preço está bala, hein? Blazer, porque sempre vai bem um blazer como esse, né? Com esse corte, a partir de R$ 12.459. Olha esse branco agora no verão. Lindo! E essas, olha, uma camisa como essa, elas estavam me falando que no shopping está em torno de R$ 25.000. Aqui de puro linho você vai pagar R$ 9.900 e de puro rami R$ 8.429, tá? É para você não perder, porque a mulherada com esse preço vem que abarrota. Então, por favor, não deixe para o meio da semana. Vem amanhã, das 10h às 17h. Esse precinho vai ficar até quinta, se sobrar pressa. Rua Alencararari, 827 aqui no Ipiranga. Alameda Jauapiri, 1227 em Moema. E Rua dos Pinheiros, 513 em Pinheiros. O telefone é 2749255. Eduardo, curte. Agora que você já sabe, né? Mais ou menos um pouquinho. Aí com o tempo eu vou te falando um monte de coisa. Puro linho, dá valor a esse tecido e não perca esse preço, porque não existe igual.